E jogando no estágio municipal Gerson Campos em Oeiras, a CEP, a sociedade esportiva de Picos, goleou Coriçabá de Floriano por 4 a 0. Com mais essa vitória, o Picos se consolida na vice-liderança do Grupo B e se aproxima da classificação para as semifinais do Piauiense Sub-20. O Zangão, que vem fazendo uma das melhores campanhas do campeonato, já acumula três vitórias e um empate. Vamos torcer aí para que o time mantenha esse ritmo e continue indo bem e se confirme também na semifinal.